Fiz um poema com palavras tamborinas Abre cheira e a escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e comi as flores mais velhas Margaridas, amarelas, arroz, arranca e botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha encarpita o seu quintal Você em pasto e concedei a porteira E pentei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda, no arrede, no arrede A de brinde da parede e o quadro da santa ceira No chão da sala, tudo de terra da batida Deu uma boa varinha e não ficou no meu de areia Na nossa cama fiz a coxa de peguê As miradas de crochê e que você fez pela mão Bloquei as folhas com capricho e muito esmero Os pedras, o travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia em que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me alumei com muito zelo Eu partirei no cabelo e com a gente na cidade Curti na mala que me apertava o voo Calça de linda, cantor e bigode nem a parada E o lenço branco, camisa, verdade e lisa Eu parecia o artista da quem lisa em afamado E bem na hora que passava já me veio E deu uma tremedeira quando a porta era bateu Saí correndo lá pras mãos da estrada Pra ver a senhora chegaram e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estandão Levando a minha visão e a tristeza que pegou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me apagou Obrigado